Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou, vou né, me arrumar para um evento, o evento da Mobi. Eu participei da revista deles que lança agora e aí, enfim, me convidaram para o evento e aqui vou eu. Então vamos lá, eu tô com uma alergia aqui na região dos olhos, provavelmente de algum produto, só que eu ainda não sei que produto é. Eu me tornei uma pessoa meio alérgica, sabe? Enfim, eu vou usar esse hidratante aqui que é para peles sensíveis e desidratadas, que é da Bioderma, eu tô gostando muito dele. Ele é meio um gelzinho assim, mas ele é bem hidratante. Aí eu vou para o The Porefessional da Benefit e eu vou usar ele, mas eu vou usar só nas áreas que eu sinto os poros mais dilatados, sabe? Que é aqui no centro do rosto, nariz, aqui, aqui onde os meus poros mais são aparentes. Aí também aqui assim e no queixo. Tá, daí vamos para a base. Eu fiz uma bela arrumação aqui no meu quarto, inclusive eu postei lá no Instagram, no IGTV, se você não viu, eu chamei a Grazi aqui, que ela tem uma empresa de organização e ela fez uma super organização aqui nas minhas coisas. Então, além de ficar mais fácil, eu também tô olhando, assim, o que eu preciso usar logo, sabe? Tipo, coisinha que tá no fim, assim, ficar só ocupando espaço. Então, eu tô tentando usar tudo que eu tenho. Fazer uma rapa aqui mesmo. Vou usar a base Studio Fix Fluid da MAC. Eu gosto de misturar duas cores, a NC20 e a NW15. É a NC20 que está acabando. Eu misturo assim, ó. Porque uma é muito escura, a outra é muito clara. Pincel. Aí eu espalho tudo. Eu gosto de espalhar primeiro com o pincel e depois eu dou acabamento com a esponjinha. Porque a esponja, ela absorve muito mais produto, né, do que o pincel. O pincel também absorve, mas a esponja absorve mais. Então, a gente espalha primeiro com o pincel e depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas e aí sim, fazendo o acabamento. Eu ainda não estou com a roupa. Ó, a MAC, quando acaba um produto, eles têm um serviço que chama Back to MAC. Você junta seis embalagens de qualquer coisa da MAC, seis embalagens, e leva lá. E aí eles trocam ou por um batom ou uma sombra. Vou usar o Shape Tape da Tarte. Esse corretivo é muito maravilhoso. Ele tem um aplicador bem grandão. Aliás, eu estou super curiosa pra testar a base da Mari Maria, que ela lançou com a TB Make. Porque é uma base com aplicador assim, sabe? Eu acho ótimo. E aí o corretivo eu vou dando batidinhas direto com a esponjinha. Pessoal, eu queria a ajuda de vocês. Quem mais vocês gostam de assistir aqui no YouTube? Deixa nos comentários pra mim, pra eu saber o que vocês gostam de assistir. Eu gosto de conhecer novos canais. Deixa aqui nos comentários. Eu estou amando essa esponjinha da Oceane. Ela é muito macia, bem fofinha. E eu vou selar aqui essa região do corretivo com essa esponjinha e com o pó banana da Bruna Tavares. Que eu acho que ele é o melhor pó pra isso. Pra selar quando eu sei que eu vou tirar foto e tal, sabe? Vou usar essa canetinha aqui da Benefit, que é maravilhosa. Nessa mesma caneta vem uma cor bege. que eu vou usar pra desenhar bem aqui. Principalmente agora que minha sobrancelha tá sem fazer, precisa pra dar uma camuflada, sabe? Pra dar aquela disfarçada. Vou contornar o rosto aqui com o bronzer da Paiô. Tá parecendo muito mais sombreado aqui desse lado, né? Gente, é queimou uma lâmpada do meu espelho. Tem aquele espelho tipo camarim, sabe? E aí esse lado tá mais escuro do que esse. Tá difícil. Eu estou a fim de fazer um olho esfumado usando o BT Velvet. Tem vídeo aqui que eu testo e falo mais sobre eles. E eu fiz também um vídeo lá no canal da TB Make que eu fiz uma maquiagem completa, completa com o BT Velvet. Óbvio, base e corretivo não. Mas blush foi, sobrancelha foi, contorno foi, boca, olhos, delineador, máscara de cílios. Foi tudo com o BT Velvet. Eu fiquei encantada pelo produto e agora estou a fim de usar ele. Eu vou começar com o Toffee, que ele tem esse tom meio caramelo, assim. E vambora. Dá um pincelzinho. Primeiro eu dou umas batidinhas pra sentar no lugar. E depois eu esfumo. Esfuma muito fácil. A transição fica perfeitinha, sabe? Não precisa de muito esforço pra esfumar. Eu acho ele mais fácil. Trabalhar com ele mais fácil do que trabalhar com sombra em pó. Tirar aqui o excesso, só porque vem muito. E como eu vou aplicar aqui embaixo, eu não quero tanto produto. E aí com o pincel eu esfumo. Eu vou vir com o outro, que é o Brown. E eu vou fazer mais aqui, um pouco mais rente aos cílios. Só que também não tão rente. Ele, na verdade, vai pegar mais a pálpebra móvel, sabe? Eu não vou subir com ele até... E esfuma... Assim, mais no lugar. Eu não quero subir tanto com ele, sabe? Subir, que eu digo assim, além do côncavo. Aí, eu volto com o outro pincel e faço a transição. Então, primeiro o pincel que é um pouco mais preciso. E depois, o pincel que é mais gordinho. Pra fazer a transição. Aqui embaixo, eu também quero um pouco desse tom mais escuro. E eu vou fazer isso com o pincel chanfrado, que é mais preciso. Eu pego ele aqui, ó. Eu quero entrar aqui. O tiquinho que eu peguei, dá pros dois olhos. Quem aí tá me acompanhando no Instagram? Eu tenho postado minha maquiagem do dia a dia, assim. Nos stories e às vezes também no IGTV. Com muita frequência. Muita, muita frequência mesmo. Vou tirar bastante o excesso aqui, ó. E vou fazer quase que um delineado. Só que agora, eu quero realmente ele... Mais rente aos cílios. Eu não quero... Eu não quero preencher toda a pálpebra como eu fiz antes. E esfuma. Bem que a hora que a gente abre o olho, parece que tá na pálpebra toda. Volto com o primeiro pincel. Esfumo tudo. Dá pra ver que ele é hiperpigmentado, né? Laura, e se eu quiser fazer um delineado mesmo, sem esfumar, dá pra usar esse produto? Dá. Aí, esfuma bem. Eu uso primeiro esse pincel, que é um pouco mais preciso. Assim, pra esfumar, pra integrar as duas cores. E depois, um pincel mais gordinho, assim, pra unir as cores. Aí, eu vou fazer Curvex e máscara de cílios. E hoje, eu quero aplicar cílios postiços, tá? Eu gosto de deixar os cílios curvados, porque eu acho que depois fica mais fácil de encaixar a máscara de cílios. E eu gosto também de aplicar a máscara e tudo, como se eu não fosse usar cílios, sabe? Deixar os meus cílios preparados. Porque se resolver tirar os cílios postiços, às vezes cílios incomoda, às vezes solta, você não tá afim de colar, você tira e a maquiagem... Existe uma maquiagem por baixo, sabe? Eu tô usando a The Real, da Benefit. E eu quero passar embaixo também, mas antes eu quero passar um lápis bege na linha d'água, que é pra aumentar o olhar. E aí, eu gosto, pra não ficar assim, parecendo vermelha, eu gosto de passar o dedinho. O lápis nude, ele já já dá uma amenizada, porque à medida que a gente vai piscando, ele vai suavizando. Então, eu não vou tirar essa cor muito clara que tá. Se eu sentir que ele não amenizou, aí depois eu pego um cotonete e dou uma suavizada. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso. Se eu vou usar esse lápis da Sephora, que se eu não me engano é o número 14, é isso mesmo, 14. Contornar. Eu tenho uma raiva de mim, a hora que eu vou editar vídeo eu vejo que eu, assim ó, que eu tô passando batom fora do foco da câmera. Certeza que alguém aí respondeu a gente também, a gente também fica com raiva. Eu tô toda pra receber também os batons da Mari Maria, porque eles são ótimos, eu já testei. Eu não tenho ainda, mas eu já testei. E eles são do jeito que eu gosto, mate e confortável. Tô afim de misturar, vou misturar o Selfie com o Carisma. Um toque de carisma na maquiagem. Agora vamos finalizar com blush, iluminador e tal, tal, tal. Gente, eu acho que esse foi o meu primeiro blush, sabia? Não da vida toda, mas assim... Quando eu comecei a me maquiar, que eu falei, eu preciso ter um blush. Que quando a gente não trabalha com isso, a gente não precisa de mais de um blush, né? Então a hora que eu falei, não, eu vou comprar um blush para me maquiar, foi esse. Eu acho que ele tem um super tom neutro bacana, assim. Vou dar um toque com o Magnolia, que é um pouco mais rosado. E aplicar os cílios postiços. Quero cílios delicados. Às vezes vocês me perguntam onde que eu compro os cílios, né? Às vezes, se eu preciso, assim, um evento específico e eu tô sem cílios e tal, eu compro os da Kiss New York. Que vendem em farmácia, que é super fácil de achar, que são muito, muito bons. A única coisa é que eu acho que eles estão meio caros. Então, quando, né, eu me programo e tal, eu sempre tenho em casa também, essas caixinhas, assim, que eu compro ou na 25 ou na Liberdade. Vem, acho que, 10 pares e eu pago 10, 15 reais. Enquanto esses aqui, você paga, sei lá, 20 e tantos. Então, né, mas tem que olhar, porque tem umas caixinhas dessas que vendem, assim, que são ruins. É que eu já sei escolher. Enquanto dá uma secada na colinha, eu vou pro iluminador. Vou passar o iluminador da Becca, que brilha muito. Que tem um tom meio dourado, assim, pérola, champanhe. Esse tom aqui, lindo, maravilhoso, eu vou aplicar ele aqui. Olha isso. Meu Brasil. Meu Brasil. Chora neste brilho. Aqui, bem na pontinha do nariz. Aqui, um pouco, assim. Aqui é bem no altinho, sabe? Nesse ossinho, assim. Bem nesse altinho. Eu passo um pouco no queixo, mas bem pouquinho. Pra não parecer que babou. Fica mais bonito, né, mais preenchido. Mas eles ainda assim são naturais. Não é nada muito gritante. Uma coisa que eu tenho usado muito é máscara em color na sobrancelha. Principalmente agora que ela tá pedindo pra ser feita. Porque aí, pelo menos, os pelinhos param no lugar certo. Vou colar outros cílios. Make pronta. E agora eu vou me arrumar, né? Colocar roupa, acessórios, enfim. Volto prontinha pra vocês. Eu esqueci de gravar, mas temos fotos, registros. Bom, a peça-chave era esse macacão, que é da Mobi. É um macacão tipo jeans. Então, ele tem essa cor bem bonita. E aí, pra compor, pra deixar ele ainda mais interessante, a gente colocou um top embaixo, que é um top meio mostarda de veludo. Então, ele tem essa pegada meio dourada. Um cinto de animal print pra fazer o acabamento da peça. E nos pés, a Ana me sugeriu colocar um escarpão pra deixar o colo do pé pelado, assim. Isso dá uma alongada, porque já tem o afunilamento do macacão no tornozelo. Então, mais uma amarração de uma sandália fica muito. E aí, acessórios, eu só coloquei umas pulseiras douradas, fininhas, assim. Que é tipo um bracelete. Meus brincos redondos, dourados. E uma bolsinha preta com dourado, pra também compor esse look. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo pra se inscrever. E também, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o meu like, que isso é muito importante pro crescimento do canal. Me acompanhem lá no Instagram. Eu tenho compartilhado sempre várias dicas, vários mini tutoriais, meus produtos do dia a dia. Enfim, eu tô realmente levando bastante conteúdo pro Instagram. Então, me acompanhem por lá. E claro que eu espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.